Trago no peito Ela foi embora, me deixou triste chorando Me abandonando por um outro homem qualquer Me abandonando por um outro homem qualquer Me lembro as noites que eu cantava em serenata Naquela ingranda entreguei meu coração Ela foi embora, não esqueço só estante E o teu semblante guardo na recordação E o teu semblante guardo na recordação E o meu perdão nunca mais se alaterá Nem quero vê-la depois que ela foi embora Meu coração já não suporta este momento E sentimento é que os meus olhos choram Ai, 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 ai E sentimento é que os meus olhos choram Sinto em minha alma uma dor que não fez fim Eu sofro assim porque sem me assina A minha dor é fácil de compreender O meu sofrer é por amar a Rosalina Ai, 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 ai O meu sofrer é por amar a Rosalina O meu sofrer é por amar a Rosalina O meu sofrer é por amar a Rosalina E ai, 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 ai Eu vou fazer o meu sofrer é por amar a Rosalina Eu vou fazer o meu sofrer é por amar a Rosalina